É, dos ventos. Detesto essa fase. E pegamos a última roupinha. A pose do Mickey na hora que pega a roupinha. Odeio essa fase. Rio! Rio! Um puta gancho desse não quebra o ovinho. É mentira. Ah, esse aqui tem que tirar o escudo dele. Ah! O que é isso? O que é isso? Ah! Então só lieu� aqui. Cando ele. Beleza. Com o tratamento de uh... Lula. Deve ser doido. entrou. Eu savesão. Porque eu sei que... Pode ser que eu morra bonito aqui. Filha da mãe! É isso aí. E, estranho! Quando eu sei o que ele tem, ele não vai ficar aqui agora. Tchau, tchau. Caramba, já o chefe. Não sei porque não joguei esses jogos da Disney na Capcom na época. Não sei também, cara, porque é uma das melhores coisas que tinha antigamente, os jogos da Capcom. Olha o efeito em 3D. E era isso que acontecia, você perdia, ele sempre te jogava pra fora. Ah, esse é o nome da técnica. Eu não sabia não. Puta, que pariu. Olha, velho, não consegui acertar nada. Vamos ferrar. Vamos ferrar. Vamos ferrar. Vamos ferrar. Vamos ferrar. Puta, que pariu! Puta, que pariu! Puta, que pariu!